Muito obrigado, Sr. Coordenador. Bom, antes de mais começar aqui por agradecer aos representantes da ANA, da Ground Force e Portway e diretamente às questões. É evidente que esta legislação que nós estamos aqui a discutir, ela, se fosse diretamente aplicável, impediria a atividade económica proveniente de todas as pessoas que nos chegam através destes voos aéreos, e teria um impacto significativo no nosso país, isto dentro de um quadro de funcionamento de normalidade que todos nós pretendemos que regresse em breve. Ora, isto significa o quê? Significa que nós estamos aqui a tentar medir aquilo que é a conciliação entre a questão ambiental e a questão económica. Nós temos dados muito concretos da questão ambiental, eu diria que até bastante detalhados. É fundamental perceber, e vejo que isso foi uma preocupação dentro daqui dos diferentes empresas, naturalmente que a TAP poderia trazer aqui essa creche maior, mas é fundamental perceber o alcance económico, sendo certo que todas as entidades envolvidas têm preocupações ambientais. E o alcance aqui económico é importante porquê? Porque há um papel legislativo e há um quadro de atuação do papel legislativo. O quadro de atuação é o quadro em que nós verificamos, e aqui eu começo a entrar nas questões, se o aeroporto Humberto Algado, na sua localização, é um aeroporto que, devido à sua localização, se consegue ter maior atratividade, se consegue ter maior competitividade, pela localização que tem. E esta é uma pergunta que faço à ANA. Se, também, aumentando o volume de aviões que, neste momento, poderá vir a ser moralidade num quadro de normalidade, se aumentando o número de aviões e estando prevista uma aplicação do aeroporto da ANA, como de resto está prevista, se a ANA pretende fazer um estudo impactamental com essa mesma aplicação, uma vez que isso foi uma das matérias que foi aqui discutidas e foi trazida, creio, até pela Associação Zero. E se este estudo impactamental, caso venha a pretender fazê-lo ou não, se puder responder a essa questão, se este estudo impactamental terá em conta o número de voos que, atualmente, a direção permite, dentro das exceções que ocorrem. Repito, dentro das exceções que, atualmente, estão permitidas. E, por último lugar, a ANA trouxe-nos aqui alguns dados económicos, sobre aquilo que é competitividade e o fator económico que é gerado pelas pessoas que chegam e aterram em Portugal por via aérea. Sendo certo que a Grande Força e Porto Lei também explicaram que isto está diretamente relacionado com a atividade económica. E, portanto, a minha questão é, se é possível nós percebermos que, e, para terminar, Sr. Coronador, percebermos que, se existisse uma limitação dentro daquilo que está no Regulamento Europeu, que impede voos da meia-noite até às três da manhã, se essa limitação viesse a ser implementada, se nos poderiam explicar aquilo que poderia ser o impacto económico no que diz respeito às suas atividades. Ou, então, estão estruturados para que possa existir um quadro de objetivo que impeça os voos nessa janela horária. Ou, então, existe um impacto económico negativo que, porventura, poderia ter consequências no que diz respeito àquilo que é a atividade das empresas. Muito obrigado, Sr. Coronador.